MÚSICA 0 Vem a dobra Vem a dobra Vem a 73 Passa a volta Controla Vai Mário Alexandre na pista Desce a potência na direita Vem a 73 Vem a dobra Vem a dobra Vem a досura Volta Raulino agora Vem a dobra Vai para a faixa Controla Vai Mário Vai Desce do Leão Vem a dobra Vem a dobra Vem a dupla Vem vai do neto agora Vai para a faixa Controla Vai Raulino na pista Vai descendo Leão Vem a dobra Vem a dobra Vem a dobra Vem oito Cacazinho Vai para a faixa, acredita, é o trabalho bom e dá carga Valeu, boi 3ª semana de julho, vaquejada acontece lá, Itaú com 15 e meio da prevenção Doutor André Regis vai fazer a vaquejada de lá Vai para a faixa, acredita, vai mais o julho, o trabalho bom e dá carga Claro 3ª semana de julho, vai para o Latércio, vai na ponta do protetor, já fez a balda Então mais agora, vai para a faixa, acredita, bom Valeu, boi Vou para a faixa, acredita, vai para a faixa, acredita, trabalho bom e dá carga Vou empatear, dupla, vai trabalhando, chama, chama, volta, Ernesto agora, fica 133 Vai desce, não vai, controla, Antônio Neto, vai para a faixa, trabalha o bom e dá carga Eu vou empolgando Duplo que atando, aguentar, tem trabalho, Antônio Boi, vai, Ernesto, volta agora, Mario Neto, vem Renato, volta 134 Vai desce, não vai, trabalhou, Ernesto, posição correta, ele vai descendo Aproxima-se da faixa, ele chama lá quem conta Vai descer, não vai, resiste, não cai Volta, Ernesto agora, 91, volta na pista, fam, fam Desce, não vai, trabalha, Leandro Canciano, quem se apresenta, vai para a faixa, trabalho perfeito Ele leva a honar, quem nota, o boi, se ele cai Valeu, boi Volta, Genil do Melo, vem, na 139, retorna, volta na pista, fam, boi Aproxima-se da faixa, ele controla, trabalha, vai Mario Neto, ele dá potência, na quem nota, o boi, resiste, não cai Trabalho é perfeito, se apertou na luva, desceu, vai preto, trabalha na capa do boi, faz a viagem Agora, ele dá potência, na direita, o boi, se rende, cai Valeu, boi Volta agora, vem Ernesto, 153, fam, fam, prepara, vem para cá, bora, né Alu, Renato Moreira, volteando, vai para a faixa, controla, Genil do Melo, ele dá potência, na direita, o boi, se rende, cai Valeu, boi Volta agora, vem Renato Moreira, vem na 157 Aí, baixo, desceu, trabalha, aqui, apresentação, de Pango, a chuva, do boi, Ernesto, ele dá potência, na quem nota, o boi, resiste, não cai Aí, a dupla, bateu, o boi, faz, trabalha, vai no boi, volta agora, buscou, e vag, mais ou mais Aí, baixo, a dupla, trabalha, imprimiu, velocidade, faz Renato, ele leva potência, na direita, o boi, se rende, cai Vamos embora, vem na pista, vem, Jair, o Tajino, a quer, se volta, 191 Dupla, bateu, trabalha, vai no boi, aperta, vai, busca, e vag, não mais Aliás, aqui, apresentação, o canal, o bicho, passou, volta, controla, vai pra baixo, ele leva potência, na quem nota Aí, devendo, o boi, se equilibrou, aí O embartei, a dupla, vai trabalhando, ele rentou, na volta, na pista, vem agora, vem aí, vem, Lucas Menezes Aí, baixo, o trabalho, é bem feito, descendo, o boi, André Regis, ele leva potência, na direita, o boi, resiste Essa aqui, apresentação, de Márcio, na volta, o doutor André Regis, vem na pista Leonardo Cacazinho, vai, desceu, muito trabalhou, vai a 1, na pista, passou, volta Vai, descendo, leva da cá Controla, trabalha, descendo, o boi, Ernesto Aí, o grupo, Rafaela, passou, volta, vai, descendo, e na carga Três, retornando Volta, pulo, volta, pulo, a terço O embartei, a dupla, trabalha, tá na pista, desceu, o estúdio Trabalho, é perfeito, vai, busca, na faixa, vai, descendo Vai, pra faixa, controla, trabalha, descendo, e na carga Claro Ela mora no Alphaville, é na alta sociedade, estuda, medicina, lá na faculdade Faça, cuenta, nunca, coxa, essa filha de banqueiro Mas ela se abarrendo, peca, dela, mora no Alphaville, é na alta sociedade, estuda, medicina Claro Volta, vem agora, vem, 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 é um, volta, vaqueirinho, velha, 199 Valé, bola Claro Vamo, rafael, c hepato Ja, mami Desce no banho, trabalhou, vai Prito, passa uma volta, controla, vai para a faixa, desce o Boi da carga. Não dá na porta, volta, volta, Carlos, avião São João, Parque Clube, volta a Sinai do Ojo. Desce no banho, trabalhou, Popa Porcino, passa uma volta, trabalha o Boi da carga. Valeu, boi. Aí o Dupla vai trabalhando, volta na pista, vem Prito agora, volta Marcelo Augusto. Vai descendo, trabalha o Boi, vai cá o Narapuá, passa uma volta, vai para a faixa, o desce o Boi da carga. Boi, Pata, Dupla trabalha, até na pista, Renato Mourinho, trabalha, vai no Boi. Vai em busca da faixa, aqui é apresentação, tem dentro da linha, trabalha na casa do Boi, vai Renato, vai Renato, vai Renato, vai Renato. Bora, Boi. Você é diferente. Dupla retona, até na pista, Dupla vai trabalhando, aperta, vai Cacazinha, entrega a calda, o desce o do Boi, vai do Tandre Regis. Ele passa a volta, controla, vai para a faixa, desce aqui, apresentação do Itaú. Vai descendo, leva da carga. Dupla vai descendo, vai João Paulo, volta agora, vem para o Tandre Regis. Valeu, Boi. Cada um leva 400 reais. Volta, Leandro Caciano, desce o do Boi, vai preto na pista, passa a volta, vai para a faixa, desce da cana. Vai, Renato, se controla, trabalha o desce o do Boi, vai Veraldo, passa a volta. Ele vai para a faixa, trabalho o Boi, vai descendo, nem vai dar cana. Claro. Volta, Ernesto, volta, Ernesto, vem na 133, Salão, vale aí. A Nessa, controla, trabalha o Boi, vai Antônio Neto, vai para a faixa, desce da cana. Valeu, Boi. Volta, volta, Renato, volta, Renato, vem Mário Neto. A Nessa, controla, trabalha o desce do Boi, vai Ernesto na pista. Aproxima-se da faixa, ele trabalha de uma potência da cana, enquanto o Boi resiste. Olha o meu olho. Aí, Dupla, Antônio, volta na pista, busca o Antônio, sou o Boi, Patrô, vai trabalhando. Jairo, tá vendo quem se apresenta, volta ao lado do vaqueirinho. Lá embaixo, desceu do Boi, vai Busco na pista, passou a volta, trabalha o Boi, na carga. Eu vou bater a dupla na pista, trabalha, vai doutor, André Heschis, volta agora, Lucas Mendeses, Alô, Vagra Tomás. Lá na pista, a dupla, vai trabalhando, vai no Boi, vai doutor, vai doutor. Passou a volta, controla, trabalha, vai descendo, André. Claro. Desceu, trabalha, vai no Boi, vai Lucas Mendeses, passou a volta, vai para a faixa, trabalha o Boi. Vai descendo, levando a carga. Valeu, Boi. Volta agora Jairo, tá vendo? Aí dessa, o Boi, trabalha, vai Renato Molina, passou a volta, controla, vai para a faixa, trabalha o Boi, na carga. Valeu, Boi. Aí dessa, o Boi, trabalhou, vai Jairo, tá junto, passou a volta, vai para a faixa, trabalha o Boi, na carga. Lá. Passa a volta, controla, vai para a faixa, trabalha, deixou, vai no Boi, trabalha, desce e leva, vai na carga. Valeu, Boi. Aí dupla, vai trabalhando, volta na pista, vem Renato Molina, volta Mendeses, agora. Aí dessa, o Boi, trabalhou, Torino Neto, vai o Pac. Vai para a faixa, trabalha o Boi, na carga. Valeu, Boi. Com a premiação de mil reais, parabéns aos campeões, parabéns aos regionais, que também entraram na festa. Volta o Paco Pocino, 23, vem Paco Pocino, vem Cacacinho. Aí desce no Boi, trabalhou, vai João Paulo, Paulo Serra, na pista, passa a volta, desce, negar. Aí a dupla na pista, vai trabalhando, bota na posição correta, desceu, vai no Boi. Vai Renato, vai Renato, vai para ser campeão, lá no Antônio Neto, vai para levar o troféu para a faixa, na carga. Valeu, vai.